Olá, tudo bem? Eu sou o Kretil e essa é mais uma aula do curso de GNU Linux com o Debian, aqui com o professor Kretil. Na aula de hoje eu vou falar sobre os princípios do Unix. Vou falar um pouquinho sobre o histórico do sistema operacional Unix, de algumas ideias, dos modelos, das abstrações que os sistemas usam. Que sistemas? Um conjunto de sistemas que são chamados de sistemas Unix-like. Está gostando das videoaulas? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha se você gostou, compartilha, é mais importante ainda. E se você quiser ajudar financeiramente, no final desse vídeo e na descrição, eu vou deixar um link para você fazer isso pelo PagSeguro. O começo do desenvolvimento do sistema operacional Unix, se deu pelos seus desenvolvedores, Ken Thompson e Dennis Reed, que lá em 1965, começaram junto, nos laboratórios Bell, o MIT e a AT&T, a desenvolver um sistema chamado Multics, algo como múltiplos. Mas essa junção das empresas terminou que não deu certo, cada uma tinha interesses muito específicos e contraditórios. Em 1969, eles então começaram a escrever um outro sistema operacional chamado Unix, com C mesmo, que posteriormente foi renomeado para o famoso e conhecido Unix, da onde vem o X do GNU Linux, e um monte de outros sistemas que usam essa ideia. Eles escreveram esse sistema operacional numa linguagem chamada Assemble, que é só de códigos, bastante complexa, mas ainda usual hoje em dia. Em 1973, eles reescreveram o sistema operacional Unix, dessa vez usando a linguagem C. Para você ter uma ideia de quem é o Ken Thompson, ele é o criador da linguagem B. A linguagem B é a linguagem que antecedeu a linguagem das mais usadas hoje em dia, há muito tempo, que é a linguagem C. Mas, ao mesmo tempo, para perceber o quão atual ele permanece na cabeça, ele é um dos criadores da linguagem Go. Mas que ideias, afinal, são essas que compõem os princípios do Unix? São as ideias dos desenvolvimentos dos programas. É uma ideia que diz que os programas devem fazer uma única coisa, mas fazê-lo muito bem feito. Ou seja, ao invés de um programa se tornar complexo e querer fazer um monte de coisas, não, ele fica simples e faz apenas uma coisa, mas de uma forma muito bem feita. Outra dessas ideias é de que os programas devem conversar entre eles, trabalhar juntos. E, para poder trabalhar junto, e a gente vai ver mais para frente, a informação textual, o texto, o fluxo de texto, é uma interface universal. Dentre esses modelos, dessas maluquices, porém muito espertas, tem um conceito chamado keep it simple, stupid. Se a gente for traduzir para o português de uma forma meio brincalhona, como foi criado esse princípio, seria mantenha isso simples, ou mané, ou zerruela. E qual é a ideia disso? A ideia é que o programa, sendo simples, ele pode se juntar a outro programa, e o sistema pode ser, então, modular, com a ideia do fluxo da informação. Então, se eu trabalho com textos, e esse texto faz um fluxo, ele pode ir por um cano, literalmente, não é literalmente, por um cano, literalmente é o símbolo, que é pipe, a palavra em inglês, cano. Então, vamos a um exemplo. Você sabe que todo programa tem uma entrada, um processamento e uma saída. A ideia desse fluxo é que eu possa usar a saída de um programa como entrada de outro. Então, o programa 1 processa, e aí eu tenho o símbolo pipe, indicando que a saída do programa 1 será a entrada do programa 2. Isso é muito interessante, porque isso permite que vários programas simples, usados de maneira combinada, podem gerar um resultado complexo, sofisticado. Isso é muito bacana de ver funcionando. Nós vamos fazer isso logo mais à frente. As abstrações que estão dentro desses princípios, indicam que em todo o sistema Unix-like, tudo no sistema é representado por um arquivo. Então, o arquivo é um arquivo, mas diretório também tem uma representação como um arquivo. Os dispositivos de hardware têm uma representação como um arquivo. Os processos que acontecem no sistema também têm uma representação como um arquivo. E é uma estrutura em árvore, uma árvore hierárquica que começa num ponto. Que ponto é esse? É o diretório barra, também chamado de diretório raiz. Então, é essa árvore que vai crescendo, essa estrutura em árvore, a partir do raiz. Essa estrutura da simplicidade e de tudo ser representado como um arquivo, proporciona coisas curiosas, mas muito simples e funcionais. Por exemplo, se eu copiar o conteúdo de um arquivo, para o arquivo que representa o dispositivo placa de som, um som vai sair. Se eu copiar um arquivo para o arquivo que representa o dispositivo impressora, o conteúdo desse arquivo será impresso. Um dos assuntos que a gente vai ver em aula seguinte é o FHS. O FHS é o padrão hierárquico da estrutura de sistemas de arquivos, ou em inglês, File System Hierarchic Standard. A gente vai ver uma aula sobre isso, para entender cada um dos diretórios, cada pedaço da estrutura, o que vai nela, para que ela serve, porque os sistemas respeitam esse padrão. Por isso que quando você está em um, reconhece de outros. Eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora, eu quero que vocês conheçam a Kau. A Kau é essa professora que vai nos ajudar aqui, na hora de passar a lição para vocês. Então, na aula de hoje, ela está passando três lições. A lição para vocês estudarem e lerem sobre a história do Unix. Estudarem e lerem sobre a filosofia Unix. Ela, naturalmente, como é uma professora boazinha, ela deixou na descrição do vídeo o link para o artigo da Wikipedia, ou os artigos da Wikipedia que falam sobre a história e a filosofia do Unix. Você não precisa se limitar a esse conteúdo. Você pode procurar pela via internet e vai encontrar muito mais conteúdo. E ela deixou também como lição, porque ela sabe que se você estuda antecipadamente, aprende mais durante a aula. Então, ela deixou também como lição para você dar uma olhada, para se preparar para a próxima aula, estudando o FHS, a estrutura dos sistemas de arquivos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e quero dizer que, se você quiser, você pode colaborar. E para colaborar, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no joinha, compartilhar. E se você quiser fazer uma ajuda financeira, agora, no finzinho do vídeo, vai ter um card para você poder fazer isso pelo PagSeguro. Aqui, você não pode ir para casa com dúvida, ou não pode ficar em casa com dúvida. Você que sabe, o que vale é não pode ter dúvida. Ou melhor, tenha dúvida. Mas procure por uma resposta, ou por várias respostas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você estude e faça a lição que a Cal passou. E eu espero você numa próxima aula. Não vai demorar, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.